É porque eu vou falar mais de itens que eu uso. A F-Roy eu posso falar bastante, foi um dos itens que eu... Não, mas a F-Roy tu não falou como tu falou da lava seca. Sim, deixa minha lava seca. Livre, ela facilita muito em vida. Os vídeos que eu uso eu penso assim, graças a Deus. Olá pessoal, eu sou o Thiago do Apartamento 405. E hoje o nosso vídeo é falando sobre 10 itens que são facilitadores na sua rotina. Pelo menos eles são na minha, né? Esses 10 itens, eles facilitam a minha rotina. E eu garanto que pelo menos um desses itens com certeza vão facilitar a sua rotina. Esses itens que eu estou trazendo aqui são coisas que não são extremamente essenciais para uma casa. Mas depois que você está um tempo já casado, que você está morando sozinho, que já conseguiu conquistar ali o equilíbrio das necessidades primárias, você pode comprar essas coisas para ajudar e facilitar a sua rotina. O primeiro item que a gente vai conversar um pouquinho é sobre a Air Fry. Eu não tinha Air Fry, passei quase um ano sem Air Fry. E eu acreditava que a Air Fry era muito boa apenas para fazer batata frita, que é o que a gente muito escuta. Porém ela facilita a minha vida. No dia a dia eu utilizo ela para fazer N coisas. O que eu não utilizo é para fazer a batata frita, né? Mas para fazer um frango grelhado, para fazer pão de queijo, para fazer torrada, fazer biscoito. Então ela facilita a minha vida de diversas formas, tanto na questão da limpeza, ela é mais fácil de limpeza, como também na questão do óleo. Então ela traz esse benefício para a saúde. E o gás que ela economiza, porque a Air Fry é a energia, né? Então não gasta tanta energia. E ao mesmo tempo traz todos esses benefícios que facilitam a minha vida no dia a dia. Então eu recomendo a Air Fry. Lembrando que esses itens que eu estou listando aqui não são por ordem de necessidade. Aqui eu listei realmente conforme eu fui lembrando esses itens. E aí vocês vão avaliando o que é que de fato vai ser funcional para vocês ou não. Vamos agora falar sobre o segundo item, que é o micro-ondas. O micro-ondas foi um dos primeiros itens que eu trouxe para cá quando a gente veio morar nesse apartamento. E ele facilita muito a minha vida. Não tanto. Hoje eu uso mais a Air Fry, como eu estava falando no primeiro item, do que o micro-ondas. Mas a gente utiliza sim o micro-ondas para esquentar uma comida, descongelar uma carne, fazer uma pipoca. Então assim, uma coisa rápida de fato ele ajuda. Para quem mora só ou então para quem é casado, são só duas pessoas que muitas vezes o outro está trabalhando. Então você precisa fazer ali um prato rápido, esquentar um prato rápido. Ele é realmente a mão na roda. Ajuda muito, você consegue esquentar algo bem rápido e é bem interessante e vai te ajudar no dia a dia. Terceiro item que eu vou trazer aqui é um item que é um pouquinho polêmico, que é a panela de pressão. Muita gente tem medo da panela de pressão. Eu sempre vi minha mãe usando. E quando eu vim para cá, eu não tive a panela de pressão. Depois a minha avó me deu uma panela de pressão. E aí quando eu ganhei a minha panela de pressão, eu pesquisei sobre, para entender o funcionamento dela, entender quais são os perigos, como utilizar. E aí eu aprendi algumas dicas. A minha panela de pressão é aquela mais simples, de borrachinha do lado. E tem um pinozinho, então você tem que manter o pino limpo. A borracha tem que estar bem colocada, tem que estar limpa também. E tudo dá certo. E ela no dia a dia me facilita muito. Por quê? Eu utilizo a panela de pressão para fazer feijão, né? Então, bem mais rápido. Para fazer carnes, eu utilizo a panela de pressão. Frango, para fazer frango desfiado. Eu cozinho o frango na pressão. Depois eu bato na própria panela de pressão. E o frango já sai desfiado. Então assim, nunca tive nenhum problema com a panela de pressão. Ajuda muito a minha vida. E eu super recomendo você só, quando tiver com a panela de pressão, tomar alguns cuidados. Como eu falei, a questão da limpeza da borracha, a questão do pino. Presta atenção, a panela de pressão. Você não pode colocar a panela de pressão no fogão e ir no mercado e deixar a panela lá. E hoje existem as panelas de pressão elétrica, né? Eu escuto muito falar. Já vi alguns reviews no YouTube. Eu não tenho, então não posso dar uma opinião muito a fundo. Mas eu já vi que é um facilitador também, né? Principalmente para quem tem medo, para a questão de perigo. Ela é elétrica, então não gasta gás. E faz o seu alimento muito mais rápido. Para você cozinhar um feijão, fazer uma sopa, cozinhar uma batata, cenoura, verduras, né? Então facilita muito. Agora nós vamos para o quarto item. Que é a cafeteira. O que acontece? Eu não sei vocês, né? Se vocês sabem ou não fazer. Aquele café no coador, aquele café tradicional, filtrado. Eu não sei fazer. Nunca consegui aprender uma fórmula realmente ali que o café fique bom, fácil. E suja muita coisa aquele café. Tem que estar com coador. Então tem que comprar aqueles coadores que são de saquinho, né? De papel. Então eu sempre utilizei aqui o quê? Primeiro eu comprei uma cafeteira elétrica. Foi um dos primeiros itens também, né? Que é aquela cafeteira que você vai colocar a água nela, o pó. E ela é ligada na energia. E ela faz o café. O café fica bom. Só que ele não fica tão quente. Ele não fica tão parecido com o filtrado normal, aquele café de vó. Mas fica bom também. Quebra um grande galho. E agora, recentemente, eu comprei uma cafeteira italiana. Não sei se vocês já conhecem. Se não conhecem, eu vou explicar um pouquinho. Tem até um vídeo no nosso Instagram falando sobre ela no IGTV. Ela é uma cafeteira de... É como se fosse uma panela, né? Ela é um alumínio, o material da cafeteira. Ela é de rosquear. E da mesma forma da elétrica, você já coloca água, já coloca o pó com açúcar. E ele já sobe, já filtrado. Pra você que quiser entender um pouquinho mais sobre a cafeteira italiana, dá uma olhadinha lá no nosso IGTV. Que vocês vão entender como é que é esse funcionamento. Eu explico na prática como é que funciona, tá? Ela é muito boa porque ela já sai... Você já tem o café ali filtrado. Você não vai precisar usar com a dor. Se você já quiser colocar na xícara pra beber, você já pode colocar. Ou quiser colocar na cafeteira e tá pronto. Você só vai sujar uma panela. E é um negócio realmente muito, muito prático. Que eu recomendo demais. Então, ou a cafeteira italiana, ou a cafeteira elétrica. Eles ajudam bastante pra você que tá indo morar só. Ou pra você que tá se casando, que só são duas pessoas. Que não precisam fazer aquele grande café. Quinto item é a sanduícheira, né? A sanduícheira eu tinha na casa da minha mãe e sempre usei. Então eu já sabia mais ou menos como é que ela funcionava. E ela é muito boa. Por quê? Tanto pra você fazer aquele misto quente, fazer um sanduíche. Como também pra utilizar, né? Reutilizar aqueles pães dormidos. Um pão mais velho que você tem em casa e que você não tem como fazer. Você coloca na sanduícheira e assim, ajuda muito. Então a sanduícheira de fato é um diferencial pra você comer um pão diferente. Pra você fazer um misto quente. É muito bom e vai te ajudar. E se vocês estão gostando desse vídeo, desse tipo de conteúdo de casa, decoração, dicas. Já curte esse vídeo. Se inscreve no nosso canal. Compartilha. E a gente tem também um Instagram. Que lá você pode ver um pouquinho sobre a nossa decoração. Pegar algumas dicas. A gente posta muita coisa legal nos stories. Inclusive no IGTV tem o vídeo dessa cafeteira italiana. Que eu falei aqui nesse vídeo. Então entra lá, dá uma olhadinha, segue a gente. O sexto item foi um item também que eu ganhei, né? Que foi o liquidificador logo quando eu vim pra cá. E eu recomendo que você compre. Ele não é um dos itens essenciais pra você que tá indo agora se casar ou morar sozinho. Porém, assim que você puder, coloca na sua lista. Porque o liquidificador, ele vai te ajudar além de fazer um suco, fazer uma vitamina. Mas você consegue fazer um bolo, fazer uma torta, fazer um recheio de alguma coisa, bater um frango. Então, de fato, o liquidificador eu adoro. Eu super uso pra fazer sobremesa, fazer um mousse, fazer muita coisa no liquidificador. Então eu recomendo. Esse é um item muito importante também. Sétimo item é a batedeira. Esse era também um dos itens como airfryer. Eu falei lá no comecinho, eu subestimava, achava que não era necessário, que não era importante. Eu achava que tudo a gente conseguia resolver só no liquidificador. E de fato, a gente consegue fazer muita coisa no liquidificador. Porém, o que é que acontece? Pra fazer um bolo, alguns bolos, o liquidificador, ele não tem essa macro força pra poder mexer a massa, né? E entre outras receitas que de fato não tem como fazer no liquidificador. O liquidificador, como eu falei, ele ajuda, mas se você puder, já separa um dinheirinho pra você comprar uma batedeira. Ele vai te ajudar a fazer bolo, fazer um ovo em neve, fazer diversas coisas que você consegue fazer na batedeira e que facilita, né? Antes eu fazia alguns bolos batendo na mão e leva muito tempo, cansa o braço, é de fato um processo cansativo. E a batedeira foi um facilitador pra isso. Hoje eu realmente compraria de novo, não me arrependo de ter comprado. É um item que você consegue comprar baratinho, né? Daquelas mais simples pra você que vai fazer só bolo, coisas simples. Não precisa comprar aquelas batedeiras planetárias que tem um custo maior, né? Você pode comprar uma de um valor menor. Então assim, eu comprei uma batedeira, foi menos de 100 reais, muito baratinha. Você consegue fazer e facilita no dia a dia de fato. Não é um item que você usa sempre, mas eu que gosto de fazer muito bolo, gosto de fazer muita receita, de fato me ajuda muito. Oitavo item, a minha queridinha, de fato é um dos itens que eu compro aqui, que toda vida que eu uso eu penso assim, graças a Deus que eu comprei isso. Talvez não seja tão útil pra quem mora em casa, pra quem tem como agir de outras maneiras, mas eu não tenho aqui um local pra estender roupa, pra lavar roupa, eu não tenho a lavanderia aqui no meu prédio, né? Então assim, pra quem mora de apartamento, esse item é essencial, que é a lava e seca, né? Antes de eu vir morar no apartamento, eu nem sabia que existia um eletro que lavasse a roupa, e além de lavar, secasse, né? E aí eu conheci a lava e seca. É um item que já tem um preço bem mais elevado do que outros, assim, que a gente precisa pra facilitar a nossa vida. É um item que, de fato, acho que aqui da minha lista vai ser o item mais caro, porém ele facilita muito. O meu modelo, por exemplo, de lava e seca, tem a lavagem a seco também, eu consigo lavar as minhas almofadas, eu coloco elas desse jeito aqui dentro da lava e seca, e ela faz uma lavagem a seco e já sai maravilhosa, né? Então assim, a lava e seca, além de lavar e secar, tem essa facilidade, né? Lavar a seco, você pode colocar tapete, você pode colocar pano de prato, então assim, ajuda muito a minha vida. Eu não tenho varal aqui, né? Aquele varal de chão, ou então aquele varal de teto. E também minha lavanderia é do lado da cozinha, tipo assim, muito próximo, então toda vida que eu tenho roupa, que eu tinha roupa, eu tinha uma cordinha, né? Um varal. Toda vida que eu tinha roupa nesse varal, e que eu ia fazer alguma coisa na cozinha, a roupa ficava com muito cheiro de comida. Então pra mim, a lava e seca foi fundamental. Eu também preciso lavar, como eu falei, tapete pesado, eu lavo o edredom, então eu moro em apartamento, imagina aí, estender um edredom, estender fronha, estender lençol, em um apartamento que não tem espaço, que não pega tanto sol, por mais que eu moro em uma cidade que é muito quente, né? Mas não seca. Então pra mim, a lava e seca foi muito importante. O nono item é o aspirador de pó, né? Hoje existem várias versões, tem aspirador, tem aquele aspirador de pó que todo mundo conhece, que é o tradicional, mas hoje existe o aspirador de pó, que ele suga tanto pó quanto água, quanto líquido, tem o aspirador de pó vertical, que tá substituindo muito as vassouras, né? Tem aquele aspirador de pó que é o famoso robozinho redondo, que você coloca e ele faz todo o trabalho sozinho, então assim, existem diversas formas, mas do mais simples ao mais top, ele vai facilitar de fato a sua vida. Por quê? Você na correria do dia a dia, não quer passar uma vassoura em toda a casa, não quer de fato fazer aquela faxina, você aspira ali o pó um pouquinho com o aspirador de pó, quando é no final de semana, pra você fazer uma limpeza, vai estar muito mais fácil. Então isso de fato facilita no dia a dia, né? E aí você vai precisar de quê? Você vai precisar avaliar esses produtos, né? Tanto o tradicional, quanto o vertical, quanto o robô, o que aspira pó, o que aspira líquido, você vai ver qual é que fica melhor na sua rotina, e aí você vai aplicar isso no dia a dia e você vai ver que vai facilitar. De fato, o aspirador de pó é muito bom pra quem tem tapete, pra quem tem sofá, Ah, então assim, de fato o aspirador de pó ele vai te ajudar muito, né? Pra manter isso limpinho, manter isso mais fácil, pra quando você for fazer de fato uma faxina. Último item, porém não menos importante, e o décimo item que a gente vai trazer aqui, é o processador de alimentos. Ele é um facilitador também, né? Existem diversas formas de você fazer esse processamento de cebola, alho, verduras, mais que o processador de alimentos elétrico, ele vai te facilitar de verdade, você vai colocar tudo ali e vai bater de uma forma muito prática, você não vai ficar com cheiro na mão, toda essa coisa que a gente tá fazendo no manual, acaba ficando, né? Então o item também que você pode dar uma atenção, pesquisar um pouquinho, conhecer e se abrir, pra poder dar uma chance de entender um pouquinho sobre ele, né? É o processador de alimentos. E se você não quiser investir um pouquinho a mais no processador elétrico, quiser começar testando um processador manual, existem hoje nas lojas, muitas lojas eu já vi, que é um processador manual. Ele é um potinho e dentro ele tem as hélice, com a cordinha, que você puxa essa cordinha por fora, né? Com velocidade, e ele vai processar isso manual. É muito prático, eu acredito que dá pra processar até peito de frango, mas você consegue processar cebola, alho, então assim, ajuda muito e talvez já seja até um primeiro passo pra talvez, futuramente, você comprar e investir num pouquinho mais caro que é o processador elétrico. E ele vai te ajudar na sua rotina do dia a dia. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo é da série que eu tô falando um pouquinho sobre itens pra você morar sozinho, ou pra você que tá se casando agora, indo pra uma casa agora. E se vocês tiverem alguma ideia, tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo o que a gente coloca nessa série. Eu espero que vocês estejam gostando desse vídeo, estejam gostando dessa série também. Esse vídeo tá se encerrando, e eu vou trazer muito mais conteúdos como esse, de dicas, de indicações pra você. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, e comentem aqui embaixo qual desses itens que você mais gosta, que vocês já usam, e que de fato ajudam na sua rotina do dia a dia. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus